Eu sou o famoso professor Parloff, licenciado em História da Magia. E hoje, na minha palestra, vou falar-vos de um livro extraordinário, o famoso livro de magia. O livro que revela toda a história da magia perdeu-se para sempre no fundo do oceano. O senhor devia ter perronheir a cara, era o que o senhor devia ter, praticamente. Mas sabem o que é que é a magia, por acaso, é? A magia é um senhor no palco, a tirar coelhinhos da cartola. Ah, a magia pode dar a conta. A magia não passa de uma historinha de conto de fada, que é isso. A teimar comigo, Parloff, licenciado em História da Magia, que a magia não existe. Pois fico sabendo, a magia existe. Pois fico sabendo, que a magia não existe. Ai, a magia existe. E eu, Parloff, vou provar-lhe que a magia existe. Ai, é? Parque-se. Então, como é que vai fazer isso? É óbvio, vou até ao fundo do mar procurar o famoso livro de magia. Ah! Música Música Com a ajuda do poderoso livro de mágica, conseguiram aprisionar-me aqui, para todos sermos mágicos. Se conseguirmos abrir a porta entre as duas dimensões, o final do meu exílio está a chegar. A tua importante visão, Raimundo, é ir-lhes ao planeta Terra e juntares-te a um tal, Sr. Mardó, e até em busca do livro de mágica. E qual é a habilidade simples que tu tens para mostrar? Habilidades? Eu preciso da pessoa habilidosa, para lhe acompanhar. Habilidosos? Bolas? Bolas? Música Música Ah! Vou desculpar de Másica. Não dá-me ouvir. Não. Eu vou desculpar de Mestre. Não dá-me ouvir. Ah! Smalquei. Não dá-me ouvir. Não dá-me ouvir. Obrigado.